Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a receita dessa cobertura aqui de brigadeiro, super simples de fazer e que fica uma delícia. Então, bora lá para os ingredientes. Bom, então vamos precisar de uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite e 4 colheres de sopa de chocolate em pó, que você pode substituir por achocolatado, porém o resultado do brigadeiro vai ficar um pouco mais adocicado. Então, bora lá começar a preparar essa cobertura? Bom pessoal, então aqui na minha panela, ainda com o fogo desligado, vou estar acrescentando os ingredientes. Então, vou colocar aqui a caixa de leite condensado, a caixinha de creme de leite e vou acrescentar as 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui eu estou usando o chocolate em pó, 32% cacau, mas vocês podem usar o 50% ou o cacau em pó mesmo. Bom, ainda com o fogo desligado, vou misturar aqui até incorporar bem esse chocolate em pó no leite condensado e também no creme de leite. Então, vou misturar aqui até ficar bem homogênea essa mistura. Agora, já com o fogo ligado, vou ficar mexendo essa mistura até chegar no ponto desejado da cobertura. O ponto dessa cobertura é você que vai definir. Se você gosta de uma cobertura mais fina, mais rala, você deixa por menos tempo aqui no fogo. Se você gostar de uma cobertura mais consistente, você pode deixar um pouquinho a mais. Vou ficar mexendo aqui e depois eu volto mostrando pra vocês o ponto que eu vou retirar a minha cobertura. Bom, após cinco minutos, a minha cobertura está assim, ó, bem mais densa. Eu gosto dela um pouco mais consistente. Então, eu vou retirar aqui nesse ponto. Lembrando que quando ela esfriar, ela vai ficar um pouco mais ainda consistente. Mas eu gosto dela assim. Então, eu vou retirar aqui e vou deixar ela esfriar e depois eu mostro pra vocês o resultado final. Aqui a minha cobertura já esfriou. Olha só a consistência final dela. Fica bem cremosa. Fiz esse bolo aqui pra estar colocando a cobertura. Vou mostrar pra vocês. Eu vou colocando aqui as colheradas, deixando escorrer um pouquinho pra lateral. Olha só como que fica super cremosa. Vocês também podem usar essa cobertura como recheio. Dá super certo. E se você quiser também brigadeiro pra enrolar, é só deixar um pouco mais apurando no fogo, que ele chega na consistência. Então, aqui eu vou colocando assim as colheradas, deixando escorrer aqui um pouquinho pra lateral. E vai ficando um detalhe bem bonitinho, como se fossem umas pétalas. Bom, então o resultado final da cobertura foi esse. Olha só como que fica, bem consistente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa receita super simples, bem facinha de fazer. Se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar o like, porque é muito importante pra divulgação do canal. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!